Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuca e galera, tamo aqui no GTA V de PC com mais um mod E hoje galera, eu tô com o Chevrolet Cruze, hein? Olha esse carro galera, tá muito foda Vamos entrar aqui, vamos Franklin Aí, vamos ligar esse carro aqui Vamos ver aqui por dentro O volante, ó, pá Teto solar Tudo top, mano Esse bunker aqui com os detalhes meio beige O multimídia ali também, os ponteiros tá tudo funcionando Vamos ver aqui por fora Olha a nave galera, a gente vai no Los Santos, vê que dá pra mexer E dar uma rebaixada nele Vamos ver aqui, acho que tem uma Los Santos lá embaixo aqui, ó Nossa, olha a arrancada dele, mano Tá correndo demais, tio Vambora Nossa, esse aqui deve ser 2.0, mano Tá correndo demais Nossa, mano, olha esse palho todo bugado Tá piscando de longe Só quando a gente chega perto dele Que fica normal Vambora Nossa, tio Quase que eu capoto o carro Nossa, tô correndo demais 160 Ó, e se fazer assim então, ó 180, mano Nossa, tio Ai Bati o carro Quase que dá morte Vambora aqui entrar no Los Santos Vambora aqui entrar no Los Santos Pronto, já turnamos o carro aqui Agora a gente Vamos rebaixar, né Tem que deixar esse carro colado Então a gente vem aqui em Veículo Options Vamos ver aqui Ó, não é Veículo Spam Não é Veículo Options Aí, vamos rebaixar Aí, moleque Vamos ver aqui Será que levanta mais? Ó Assim já tá bom, né Já tá rebaixado Vamos deixar aqui no menos 4 Beleza, agora vamos dar uma fuga aqui Olha esse cruz, hein, mano Rebaixado Colado no chão, moleque Bora dar um corte aqui, ó Porque agora ele tá correndo, mano Agora ele tá com o turbo Nossa, tio Vem pra passar ali Quase que eu bato em frente pro caminhão Vamos ver se esse cruz Já vai dar conta da polícia, hein Vamos lá, Newtune Vamos lá, como dentro que eu ponho Peraí, peraí Nossa, mano Tô querendo pôr polícia aqui Será que é aqui, não? É aqui, mano Aí, agora sim Pusemos a 5 estrela, mano Vamos ver se esse cruz vai aguentar Vambora Nossa, tio do céu Será que esse cruz vai aguentar? Eita, tio A polícia ainda não me viu A polícia ainda não me viu Vambora, né Vamos lá Vamos lá, vai ser fuga de cruz Vambora, moleque Vambora, moleque Serela cruz Nossa senhora Sai fora, palio Esse palio 1.0 Tô fora Nossa, mano Tem um bico aqui Tem um bico aqui Nossa, mano Meu carro vai ficar agarrado aqui Nossa, tio Vai, 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 vai Nossa, mano Os caras estão metendo bala aqui Vamos pôr imagem aqui Primeira pessoa Nossa, tio Bom que o nosso Vamos aí Tá correndo demais Então vai tomando fuga aí, polícia Ó, vamos virar aqui já, ó Abre, abre Nossa, tio Vai, 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 vai Nossa, mano Vai, 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 vai Nossa, até os policial estão correndo, mano Nossa, os caras acham que eu sou um Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Vou morrer, vou morrer Nossa, tá FBI Tá tudo aqui Mano do céu Vaza, vaza, vaza Vamos passar aqui por trás Será que aquele portão ali abre? Se não, abriu, tô ferrado Abre, abre, abre Abriu Nossa, eu achei que tava trancado, mano Vambora Mano do céu Não vai ter como fugir dessa polícia Nossa, mano Vamos consertar esse tempo aqui Que tá feio demais Ó, a polícia correndo atrás de mim Eu tô preocupado com o tempo, mano Aí Vamos tirar essa chuva Nossa, mano Aí Chuvaral, o cara tá escorregando Igual que água aqui nessa pista molhada Sai de fora, polícia Nossa Não vai pegar, não Nossa senhora Olha o pulo de cruiser, mano Vambora Nossa, tio Nossa, não vai aguentar, não, mano Vou tirar essa polícia aqui Porque chega Isso é louco, velho Cinco estrelas é muito difícil Vai nem o Pichon Aí, moleque Fugindo da polícia, tio Aqui no GTE é assim Nossa, mano Olha o estado que ficou meu carro, tio Perdi pra eu parar lama agora Vamos parar em algum lugar aqui Pra gente dar um fixe Ó, tem uma lojinha ali A gente para se bobear A gente assalta ela ainda Nossa, mano Olha as marcas de tiro, velho Cê é louco Vamos lá Veículo options fixe Agora sim, moleque Aí, ó Vamos deixar o Cruz aqui já na fuga Vamos soltar essa lojinha aqui em primeira pessoa Vocês querem brincar? Então vai embora, tio Hello Vamos embora que vai ser de fuzil, irmão Faça a grana, mano Ó Caralho, o cara mostrou o dedo, mano Achei que ele ia sacar a arma Vamos roubar aqui Vamos roubar aqui Vai, vai, vai Pega, Franklin Pega 70 Ah, não Deve ter pegado uns 200 pontos aqui Parasita Ó, vamos tacar fogo Vamos tacar fogo Cadê? Tacar fogo Vou morrer queimado aqui Vambora Taca fogo na lojinha Taca fogo na lojinha Ai, eu tô morrendo queimado, tio Não morre, não Morre, não, Franklin Vaza, vaza, vaza Vai, 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 vai 200 fogo, mano Na loja Nossa senhora Já sai de fuga Já sai de fuga Nossa, a polícia encostando A polícia encostando Ah, não vai encostar mesmo Vambora pegar essa BR aqui Vambora, moleque Já vamos virar aqui, ó Ué, ele tá na cola Ele tá na cola Nossa, tio Desci esse morro aqui, mano Você é louco Vamos virar aqui Nossa, tio Nossa, mano Tem uma casa aqui Dá pra entrar, hein Eu vou entrar nessa casa aqui, mano Ai, levei um zome lá embaixo Não, vai cercar Vai cercar Meu Deus Onde que eu pus Onde que eu pus o meu carro Nossa, mano Perdi Foi um farol Aqui nessa fuga Ai, vai ver Vai ver Vai ver ali Fudeu Calma, calma Calma, calma Viu? Nossa, tio E o carro agarrou, mano Fudeu, mano Fudeu, fudeu Vai abandonar o Cruze Sai fora, tio Sai fora Sai fora, polícia Não quero matar a polícia, não Mas vai dar mais estrela Já era, já era Abandona, abandona o Cruze Abordar, abordar a missão Abordar a missão Nossa, mano Tem nenhum carro aqui Pra gente roubar Olha isso, mano Que rua do EZ Vai ser esse carro aqui mesmo Chega de mexer com a polícia, né Vão lá que eu tiro meu carro Você acha que eu vou deixar meu Cruze Pra trás? Vou deixar não, moleque Caralho, mano Nossa, a polícia tá de 12 Deixa eu desligar essa rádio aqui Onde que tá meu carro? Onde que tá? Onde que tá por aqui, hein Ah, e já deve ter sumido, velho GTA some os carros Deve ter prendido Deve ter tá lá na cadeia A polícia tá me caçando ainda Nossa, esse carro aqui corre, hein Deve tá lá na delegacia Vambora Já era Vamos pegar esse Cruze Calma, tio Nossa, eu rebaixei Agora toda vez que eu entro no carro Eu rebaixo Aí, ó Tô com o Cruze rebaixado Mas não tá tudo nada Beleza, vamos pokear a noite Mas que isso Chegou a polícia atrás de mim ali Vamos lá no time Põe 11 horas aqui Aí, moleque A noite, ó Tá tudo funcionando Os ponteiros Ó os ponteiros Os farol Tá like demais E galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva aí no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E Fui